E o que você deve olhar e testar na prática antes de escolher o seu primeiro violão? Então é muito comum você entrar numa loja de violão e pela beleza, tem muitas marcas, modelos, e você definir mesmo o seu violão pela estética. Mas tome um pouco de cuidado com isso, porque nem sempre o violão mais bonito é aquele violão mais indicado para você que está iniciando. Então, além da beleza e da estética que você deve levar em consideração o acabamento do violão, mas há algo mais importante, ou seja, a sonoridade do violão, aquele som que vai te ajudar na hora que você está tocando o violão que esteja mais macio, o violão mais indicado mesmo para quem está começando. E tem alguns testes práticos que você pode fazer mesmo nunca tendo tocado violão antes na vida. Então é muito legal isso, porque você mesmo pode fazer esses testes na loja. Então basta você pegar o violão no colo, escolher aquele violão do seu orçamento, aquele violão do tipo que você curtiu mais, e pegar esse violão, colocar no colo. E a primeira coisa que você vai sentir é o tamanho, o peso desse violão, se não te incomoda, se não fica grande demais, se não fica pequeno demais. Claro que isso não vai definir se você vai aprender a tocar violão ou não, mas isso pode sim te ajudar, porque evita alguns transtornos, alguns incômodos na hora que você está treinando. Pensa que se você for treinar todos os dias com violão, uma hora por dia, você vai passar uma hora do seu dia com um violão que não está te incomodando, não está fora de posição os seus braços, ou seja, você vai ter ali uma afinidade com aquele instrumento. Então a primeira coisa que você deve levar em consideração, além da estética e da beleza, é o tamanho e o peso do seu violão. Sabendo disso, você pode fazer alguns outros testes. Você pode olhar a altura das cordas em relação ao braço do violão, ou seja, a escala do violão. Então todo violão tem aqui as seis cordas e ela tem uma altura, ou seja, tem que fazer uma forcinha aqui para apertar e tirar o som das notas e dos acordes. Então se esse violão estiver com as cordas muito altas, se ela estiver muito alta aqui, passando praticamente um dedo debaixo das cordas, pode ser que esse violão esteja desregulado ou até mesmo empenado. Por ser de madeira, a madeira pode mexer e empenar e deixar essas cordas mais altas. E essas cordas que ficam muito altas, você vai ter que fazer muita força para apertar. Então na hora que você estiver tocando a sua música ou treinando aí no violão, fazendo os seus treinos, você vai ter que fazer mais força para tirar o som do seu violão. Por isso, olhe sempre a altura das cordas em relação ao braço, à escala do seu violão. Ela tem que estar mais baixinha, tá vendo? Para você não fazer muita força. Um bom teste é você apertar com a ponta dos dedos. Sempre que você aperta com a ponta dos dedos as cordas, você vai descobrir se ela está mais macia ou se está muito dura para fazer as notas e os acordes. Sempre no começo aqui do braço do violão, elas são mais rentes à escala. E no final ela fica um pouquinho mais alta. Isso é muito comum, mas ela não pode estar exageradamente muito alta. Tá bom? Então pense sempre bem e faça esse teste antes de escolher o seu violão. Outro teste que você pode fazer na prática, que vai te ajudar a definir o violão que você está comprando, é um teste do trastejado, ou seja, daquele chiado do violão. Primeiro você pode tocar todas as cordas com uma força média e ver se sai um som limpo. Depois que você tocar todas as cordas do seu violão e ver se tem um som limpo, não teve nenhum chiadinho, nenhum trastejado, aquele som que incomoda, você pode pegar o seu dedo indicador, ou o seu dedo médio, mas pode ser o indicador, e colocar no finalzinho aqui de cada casa. A casa são esses espacinhos que tem aqui no violão, perto desse ferrinho que chama traste, que divide uma casinha da outra. Então você pode pegar esse dedo e apertar. Faça uma força média bem no finalzinho da casa, nunca no começo ou no meio, porque pode enganar, né? Pode ter um som chiado e você achar que é do violão, mas não é. Então você pode apertar e ver se sai um som limpo. E faça isso em todas as cordas, em todas as casas. Desse jeito você vai descobrir se tem alguma corda, alguma casa do violão que tem algum trastejado, ou seja, algum som que está chiado. Se tiver esse som chiado, mesmo que você faça os acordes ou toque as notas corretamente, provavelmente vai continuar com esse som chiado. E você pode achar que é você que está errando, quando na verdade é o seu violão que por estar desregulado ou com as cordas altas, pode estar com esse chiado ou trastejado. Agora, tem uma outra coisa que pode influenciar também e é muito interessante para quem está comprando o seu primeiro violão, que é o tensor de braço, o tensor de regulagem do braço do seu violão. As cordas podem estar altas, mas o que pode acontecer é só um desnível, uma desregulagem, né? Seu violão está desregulado. E aí tem um tensor dentro do braço do violão, ou seja, um parafuso que atravessa aqui dentro da escala do seu violão que você consegue regular, ou seja, mexer mesmo o braço do seu violão para um lado ou para o outro. E isso pode acertar a altura das suas cordas e fazer o seu violão ficar bem adequado para você que está iniciando. No caso desse violão aqui, ele não tem esse tensor de braço. Então, sempre que você for comprar o seu violão, olhe dentro do violão. Se não tiver um parafuso aparecendo aqui, é porque ele não tem esse tensor. E caso o seu violão chegue a empenar ou ficar desregulado, você não tem como fazer essa correção porque não tem esse tensor de regulagem. Já esse outro violão que eu vou mostrar tem esse tensor. Então, se você olhar aqui nessa região, tem um parafuso. E esse parafuso, ele atravessa aqui dentro desse braço do violão, da escala do seu violão, do braço do seu violão. E se seu violão ficar desregulado, com a corda muito alta, o que vai causar o trastejado, aquele chiado no braço do violão, vai dificultar, porque você vai ter que fazer mais força na hora de tocar. Ou se você tiver um violão que está empenado, você deixou lá o seu violão apoiado em uma parede, ele ficou lá muito tempo, e o braço dele acabou mexendo, desregulando, o seu violão ficou muito alto, as cordas estão difíceis de tocar. Com esse parafuso aqui de regulagem, você consegue mandar um luthier, ou seja, um cara especializado em fazer essas regulagens. Tem toda a loja de música, é super simples de fazer, mas eu recomendo que ele faça, não você em casa, porque você pode acabar desregulando mais ainda o seu violão. Mas você tem essa possibilidade de correção, de melhorar a qualidade do seu violão, e de melhorar a altura das suas cordas, facilitando para quem está aprendendo a tocar violão. Então sempre olhe se o seu violão tem esse parafuso de regulagem do braço dele, o tensor do braço do violão.